Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Linda vida a todos. Hoje nós estamos aqui para fazermos uma palestra, para conversarmos sobre uma temática dentro do serviço social e o nosso tema será Trabalho e Sociedade, Prática e Teoria Inseparáveis. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que tem me chamado bastante atenção que eu cheguei a comentar em outro vídeo, quando falava sobre a sorte e o posicionamento nas classes sociais por meio dos concursos públicos. Depois eu vou deixar o link à disposição de vocês quem quiser está acessando a matéria da qual eu havia embasado para estar fazendo este comentário. Antes de tudo, quero reiterar, como dito, em uma das palestras mais brilhantes que assisti, realizada na Universidade Paulista pelo nosso excelentíssimo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e que está registrada em uma de minhas publicações acadêmicas, parafraseando, digo o seguinte, temos de superar esse sociologismo de terceira categoria que a todo instante tenta reinventar uma sociedade de classe. Por isso que o ex-ministro Gilmar Mendes disse nesta palestra. É claro que ele dissera isso num contexto, mas o que ele está dizendo é que não dá para ficarmos falando que devemos buscar a igualdade de classes, de direitos, etc. E sim que precisamos viver como se não houvesse classes sociais. Ou seja, vivamos como se todas as pessoas fossem da mesma classe. Simples assim. E não fiquemos numa frisson estéreo de propormos aquilo que não vivemos, que não viveremos, que não sentimos nesta perpétua redundância. Então, foi apenas isso que ele disse, e que muitos colegas acadêmicos e alguns doutores ainda não conseguiram compreender. Eu que tenho lido vários colegas acadêmicos, inclusive muitos doutores, e aqui falo doutor titulado como tal, e não doutor por tradição entre sua própria classe, tenho visto como temos tanto a percorrer na compreensão da temática social, especialmente na temática proposta aqui hoje, que é a questão trabalho e sociedade, prática e teoria inseparáveis. O serviço social tem constantemente frisado, alguns colegas professores em serviço social, tem frisado constantemente a necessidade de desenvolvermos a compreensão de que a prática e a teoria são inseparáveis no serviço social. E estou aqui reiterando que, de fato, assim procede. Prática e teoria são inseparáveis. Portanto, é necessário compreendermos aonde está o ponto de fusão entre teoria e prática e, de certo modo, girando em torno deste eixo que nós estamos aqui conversando. Falando um pouquinho, diretamente sobre este tema, eu moro num residencial onde um imóvel terreno de 150 metros quadrados chega a custar R$ 180 mil. Como moro aqui há muitos anos, tenho percebido um fenômeno, uma concorrência intensificando. Outro dia saí a pé pela manhã e vi quatro carrinhos, destes carrinhos de coletores de recicláveis, numa mesma rua. E um destes carrinhos era conduzido por um casal com mais quatro filhos, sendo uma criança carregada em um carrinho de bebê. Além da família ter o carrinho de reciclável, que eles iriam arrecadando os recicláveis ali, a mãe, no caso, ali ia também conduzindo um carrinho de bebê. Eu conheço esta família, já os vi muitas vezes andando debaixo do sol. Teve um dia específico que eu os vi, eu estava dentro de um carro com ar-condicionado, não estava sentindo confortável. Imaginemos então a situação desta família debaixo do sol, coletando recicláveis para sobreviver. E aqui estou observando a intensificação da concorrência até destes, neste setor de trabalho. E aí, outro dia, passando pela rede social virtual, eu vi uma notícia de uma revista dessa comum, de uma mídia de massa comum, falando sobre um aprovado em um concurso público. Eu não me lembro exatamente, o link está aí, mas já faz muito tempo que eu vi, e eu, como vejo muita coisa, acabo às vezes confundindo. Eu não me lembro se era um coletor de lixo, que se tornou delegado federal, ou se tornou, foi aprovado em um concurso para a magistratura, eu não me lembro bem. O fato é que eu fiz um breve comentário. Que sorte, né? Como se fosse um prêmio de um ganhar na loteria. E aí choveu comentários, inclusive algumas agressões, alguns, por exemplo, dizendo que aquele papo, o enojava pessoas com papo loser, como aquele comentário que eu havia dito, que era questão de sorte. Fora este o comentário. E que havia enojado, enojava essas pessoas com papo loser, essas pessoas desmotivadoras, etc. E no meio disso, teve um comentário de uma pessoa, afirmando que era uma juíza aposentada, que essas pessoas, como eu havia abordado ali, são pessoas que se julgam vítimas da sociedade, são pessoas que não têm vontade, não têm determinação, e outras palavras, né? São pessoas, ou seja, que não correm atrás, aquela que eu venho falando em outros vídeos, da motivação falaciosa. Nós precisamos compreender que estamos numa sociedade competitiva, isso é fato. Nós precisamos compreender que precisamos de muito empenho e dedicação na realização das coisas, mas precisamos ter a clara noção que algumas coisas simplesmente não são possíveis. Isso é fato, isso é dado, isso é estatística, é desprezar a ciência. Como eu afirmei outro dia, o último concurso que eu me inscrevi em 2012, foram a mais de mil candidatos para uma vara. Qual é o fato? Mais de 999 ficarão de fora sempre, e isso a cada dia mais, pois tem crescido o número, e a proposta aqui não é nos tornarmos seres que desprezamos uns aos outros, como se o objetivo único da existência, da minha existência no universo, for aprovar e que se dane os outros 999, né? Falando sobre este prisma, ou seja, embora eu sempre tenha dito que o nosso papel é falar de modo mais individualizado, aqui eu estou apenas relatando como foi uma situação discorrendo numa sociedade, num contexto social. E aí esta juíza, ela falou, chegou a comentar, que era papo de pessoas desmotivadas, sem vontade, sem determinação, e que ela própria havia estudado, bacharelado sem direito, depois de casada, já possuindo três filhos, e fora aprovada na magistratura, depois de todo este período, né? Mas o que é interessante, é que a primeira coisa que nós observamos, é que esta juíza aposentada, como ela alegou, como ela afirmou, ela é nascida, formada, aprovada num concurso no século passado, né? É uma outra realidade, pois nós estamos na era da informação. Nós estamos na era onde autores, atualmente, têm falado, inclusive, de uma nova classe de pobreza, né? Ou seja, um novo pobre, o pobre informado, né? Hoje nós temos pessoas com títulos acadêmicos, simplesmente tendo dificuldade de realizar as manutenções básicas de sobrevivência, né? Ou seja, nós estamos hoje diante de uma outra realidade, que é bem diferente da realidade do século passado. Eu, por exemplo, tenho uma tia que foi aprovada num concurso público, num tribunal de justiça, e na época foi, eu me recordo, que era uma questão de três candidatos por vaga, como oficial de justiça, mas era uma situação, né? Naquela época havia competitividade, mas hoje a competitividade é muito diferente, né? Eu tenho na minha página, na HC Consultoria, uma página profissional, lá eu tenho algumas notas onde eu coloco algumas figuras especulares às quais eu me baseio para formar estes conceitos, desenvolverem e aprimorar estes conceitos, e uma destas figuras é o doutor médico-psiquiatra Flávio Gicovati. O doutor Flávio Gicovati conta em uma de suas palestras que ele é médico formado pela USP, pela mais conceituada universidade, uma das mais conceituadas universidades do mundo, inclusive, uma das mais conceituadas de nosso país. Ele é formado na década de 60, se eu não me engano, e ele conta que a inscrição dele no Conselho de Medicina é uma inscrição 12 mil e alguma coisa, e que na época o Estado precisava de 20 mil médicos, né? Ou seja, tinha menos médicos do que a demanda da sociedade. E que ele, quando for aprovado na USP, que já era concorrido naquela época, mas ele conta que era algo em torno de 3 a 4 candidatos por vaga, né? Hoje, alguns cursos da USP chegam a 300 candidatos por vaga. Eu não me lembro exatamente, eu não sei quanto está a concorrência da medicina hoje, mas eu me recordo que uma das vezes que eu olhei, alguns anos atrás, nós estávamos em torno de 135 candidatos por vaga. E o que o Dr. Flávio Gicovacho fala nesta palestra é que hoje, né, na época que ele falou isso, isso tem alguns anos, mas não muito tempo, talvez tenha aí uns 10 anos, ele disse que hoje nós estávamos numa inscrição, eu não me lembro se era 60 ou 70 mil, tá? no Conselho de Medicina e que a demanda do Estado, da sociedade, ainda era os 20 mil médicos, né? Ou seja, se na época dele eram 2, 3 candidatos por vaga para uma aprovação numa universidade e que a aprovação num concurso público era praticamente automática, né? Porque se o Estado tinha mais vagas do que médicos disponíveis, não existia concurso, era praticamente uma contratação direta, né? E isso até hoje ainda acontece em alguns municípios, né? Abre-se vagas para médicos e os médicos simplesmente, às vezes, não se inscrevem. Recentemente, no município próprio, próximo aqui da cidade, eu observei um concurso público que abriu vaga para médicos, apenas um médico se inscreveu, mas ele não for concorrer à prova, né? No dia programado para a realização. Então, nós temos situações e contextos dos quais são muitos, são muito distintos de século passado, né? Dois séculos passados e do século passado. Por isso, eu tenho reiterado a nossa postura diante do terceiro milênio, na era da informação. Eu, com especialização em TI, formado também na área, vem fazendo este paralelo para que possamos observar de modo mais aprofundado a temática com a qual nós estamos em análise. Então, uma vez que nós estamos falando de trabalho e sociedade, nós não podemos nos prender a paradigmas dos quais hoje simplesmente não procedem mais. Então, voltando mais uma vez, falando aqui acerca do caso, né? Do comentário que as pessoas ali fizeram algumas críticas, e eu mencionei no caso o comentário desta juíza, expondo a situação particular dela, reitero aqui mais uma vez, não estou fazendo crítica a nada nem a ninguém, de fato, ela simplesmente estava observando um modo subjetivo que ela percebia, simplesmente isso, né? Eu estou observando que ela foi nascida, formada aprovada e aprovada no século passado, mas eu, hoje, sou um profissional do terceiro milênio, ela está aposentada, né? Ou seja, ela vislumbra de modo subjetivo aquela realidade da qual ela encontra, aquela realidade e experiência pela qual ela perpassou. Então, ela simplesmente estava expondo um ângulo, né? Não necessariamente estou dizendo que, por isso, eu sempre reitero que o meu objetivo em todas as minhas falas é sempre nunca criticar a quem ou ao que quer que seja, pois cada um colabora de seu modo peculiar, do modo que observa, pelo ângulo que percebe, pelo prisma que lhe é próprio. Então, é simplesmente um ponto de vista e nós precisamos transcender esta postura crítica, estéreo e aproveitar, permitir que os outros colaborem conosco, somatizando-nos, colocando para nós suas visões, colocando para nós suas experiências ricas para que, deste modo, possamos unir e realizar o melhor de nós. E, deste modo, é aqui sempre a nossa proposta. E, uma vez que nós estamos falando sobre o tema trabalho e sociedade. Sociedade implica que nós estamos falando de coletividade. Não dá para analisarmos pelo prisma individual. Temos que olhar pelo prisma da sociedade para fazermos uma leitura da sociedade só fazendo uma análise pelos olhos da sociedade e não pelos olhos da individualidade. É mais ou menos isso que é, ou seja, é exatamente isso que eu estou dizendo. E o que eu estou colocando aqui é que, diante destes comentários, que eu mencionei que alguma pessoa inclusive fez algumas agressões, algum tipo de agressões que eu particularmente não tomo como tal, mas eu particularmente não diria que uma pessoa me enoja com o papo. Bem pelo contrário, eu sou um amante do aprendizado, eu sou um amante do papo diferente do meu para que eu tenha condições deste modo de ir além do meu próprio mundo, de considerar algo além daquilo costumeiro de mim mesmo, para que assim eu possa, de fato, inovar, para que assim eu possa, de fato, avançar. E, diante destes comentários, então, que eu disse que foi uma chuva, eu simplesmente repliquei com um comentário onde eu falava algo mais ou menos assim. E, se por acaso alguém estava sugerindo que os catadores de recicláveis que passam a grande maioria deles, a quase esmagadora deles, passam a vida inteira catando recicláveis debaixo do sol, com todas as problemáticas sociais, são meros vagabundos, sem determinações, são pessoas desmotivadas, são pessoas que não estão dispostas a melhorar de vida. Seria isso, este o caso? Essas pessoas das quais eu comentei aqui, que inclusive estão vivendo também dentro de um ambiente de competitividade que vem se intensificando a cada dia mais, são pessoas que simplesmente desejam estar ali com suas famílias, com seus filhos, com seus bebês, coletando recicláveis debaixo do sol? seria isso que está ocorrendo? E nós que muitas vezes temos a oportunidade de estarmos dentro de um lar confortável, dentro de um escritório, de um ambiente climatizado, condicionado, isso quer dizer que eu simplesmente lutei por tudo isso? Quem quiser, eu faria uma indicação, nós temos um canal no qual eu sou criador e mantenedor, Serviço Social Cruzeiro, São Paulo e região, pode pesquisar no Google, e lá eu faço algumas indicações de filmes, de documentários, e tem um filme especial, que eu também esqueci o nome, são tantos os filmes que eu assisto e vejo que eu acabo me confundindo, mas está lá no espaço, é um filme que relata uma família que vive no Havaí e é uma família que herdou boa parte do Havaí, e são pessoas milionárias e isso está perpassando por gerações e as famílias continuam milionárias, e inclusive o protagonista do filme, ele é o administrador, é um advogado que cuida dos trustes daquele negócio da família, daqueles bens que geram fortunas, e eles estão discutindo sobre a possibilidade de venda para grandes corporações, enfim, mas o que eu estou dizendo é que quando nós aprofundamos no nosso olhar, temos condições de perceber exatamente o que realmente é fruto de nossos esforços, o que realmente é fruto daquilo que me é devido, é claro que nós temos legislações sociais que regem o nosso momento agora, mas uma vez que a nossa proposta é o avanço, a inovação, a expansão, o aspecto filosófico da sociedade precisa adentrar nosso espaço, a filosofia social deve fazer parte do nosso ambiente de análise para que tenhamos condições de fazer uma leitura menos equivocada ou como eu prefiro dizer um pouco mais acertada, um pouco mais próxima da realidade porque na total realidade ainda não nos é possível uma vez que como canalistas renomados como Carl Gustav Yang nos diz que nós vivemos dentro de um ambiente inconsciente sendo apenas uns mais outros menos sempre rumamos desenvolvemos aprimoramos o nosso inconsciente ou seja a consciência plena não nos é por isso eu opto sempre em falar por aproximarmos da realidade então voltando um pouco aqui eu disse que repliquei falando sobre os catadores e se alguém às vezes tiver dúvida de onde eu me embaço é só para reiterar eu desenvolvo uma atividade social uma atividade voluntária há mais de 20 anos e uma destas atividades é lidar com toda a sociedade inclusive com catadores de recicláveis que eu os conheço há muitos anos de perto então eu vou contar uma breve história de uma catadora eu irei chamar de D esta catadora é uma pessoa que ela tinha um fiel compromisso com aquele trabalho e eu que venho acompanhando ela muitos anos a história dela a situação dela e membros da família dela eu percebia que ela tinha um compromisso muito certeiro muito comprometido com aquela função então todos os dias eu via ela passando naqueles horários naqueles lugares ela possuía os lugares certos ela possuía os horários certos para trabalhar de sol a sol e esta catadora ainda possui uma deficiência física e acompanhando o caso ela teve com o passar dos anos ela teve uma filha depois teve uma outra filha e uma destas filhas acabou parando num lar de um instituto num lar de convivência de crianças que de algum modo tiveram ameaçados os seus direitos ou violados e eu acompanhei inclusive esta criança inclusive fiz um trabalho direto com esta criança que com o passar dos anos cresceu se tornou mãe formou a própria família enfim não não delongando muito aprofundando muito na história né mas o que eu estou dizendo é que nós estamos diante de uma pessoa profissional comprometida realizando um trabalho dentro da sociedade mas ela sempre realizando diante dos limites que a sociedade estabelece para ela ela era comprometida ela era fiel ao trabalho o próprio estado havia entendido que algumas coisas ela não estava realizando de modo diremos devido eu me atinei aqui no tocante aos direitos da criança e do adolescente mas ao mesmo tempo o estado não oferecera maiores condições para que ela tivesse condições de oferecer e garantir os direitos de sua própria filha eu também conheci um outro catador que aqui eu vou chamar de Jota este catador me impressionou pela determinação e empenho pois ele era um pai de família casado possuía oito filhos pagava aluguel e coletava recicláveis das seis até as vinte horas de domingo a domingo e eu observando aquela situação acompanhando esta família observei que ele tinha uma casa relativamente grande relativamente confortável considerando os padrões destes trabalhadores e era uma pessoa completamente comprometida a carga horária de trabalho dele era super intensa a carga de trabalho dele era enorme ou seja observe que eu estou dizendo que um catador de reciclável ele muitas vezes está vivendo diante de um padrão do século XVIII ele está vivendo diante dentro de um ambiente de trabalho no século XXI com os padrões do século XVIII e agora eu quero falar um pouquinho sobre a catadora que eu a chamarei de ser comentar um pouquinho sobre o quanto ela fora iludida por pessoas e por organismos ditos sociais que a condição dela era inferior esta catadora a qual eu chamo de ser fora incutido nela a a ideologia de que ela deveria elevar sua dignidade elevando-se na classe social como se eventualmente ela não pudesse ter dignidade sendo uma catadora de reciclamento o que curiosamente muitas das vezes ela tinha um faturamento superior a pessoas posicionadas alocadas dentro dos parâmetros da legislação trabalhista mas o que me chamou atenção é que no caso da catadora C ela estava sofrendo psicologicamente porque eu falei sobre a catadora D não sofria psicologicamente falei sobre a catadora o catador J que também não sofria era um pai de família era comprometido e tinha um carinho muito grande pelas crianças as crianças não estavam diante de um quadro de vulnerabilidade e agora estou falando da catadora C a catadora C é uma catadora que tinha um volume financeiro relativamente alto para a categoria do trabalho ela tinha diríamos assim alguns pontos que ela coletava os recicláveis tinha uma quantidade boa e tinha um faturamento diário relativamente alto para a categoria né mas ela ela estava enfrentando uma dificuldade psicológica porque ela estava se sentindo inferiorizada porque algumas pessoas que se propuseram a auxiliá-la se propuseram estabelecendo que ela era inferior se propuseram estabelecendo que ela deveria se elevar na classificação social ela deveria elevar a sua dignidade então ela se sentia indigna mas a teoria e a prática não devem estar alinhadas dentro do trabalho e sociedade a teoria e a prática não devem estar completamente alinhadas ou seja quais são os trabalhos disponíveis hoje em nossa sociedade então no caso da catadora C eu a atendi por algum tempo fui conversando com ela fui explicando algumas coisas para ela que eventualmente ninguém havia explicado nenhum órgão nem público e nem não governamental e com o passar do tempo ela foi compreendendo que aquele trabalho dela era importante que ela não precisaria estar numa ânsia de se elevar na classificação social porque o que a afligia não era o trabalho dela propriamente dito era a ânsia de se elevar dentro de uma sociedade tanto que uma das afirmativas uma das falas dela era de que ninguém lhe dava uma oportunidade ninguém lhe dava um trabalho que muita gente admirava ela falava que ela era guerreira que ela era uma pessoa que eles admiravam mas que ninguém dava um trabalho para ela e eu aqui estou atinando pelo seguinte fato como disse o meu amigo Geraldo Rufino num vídeo que ele gravou esta semana nós não temos uma só situação ou seja a catadora C ela estava falando sobre alguém dar um trabalho mas ela não é a única catadora de recicláveis que deveria ter um trabalho em melhores condições mas o que eu estou observando aqui é que uma vez que a prática deve estar alinhada com a teoria nós precisamos ter em mente a necessidade de dar suporte a todos os trabalhadores independentemente do tipo de trabalho que eles realizam do tipo de trabalho que eles desenvolvem oferecer suporte e reiterando parafraseando mais uma vez o nosso ex-ministro do Supremo Tribunal Federal precisamos superar esse sociologismo de terceira categoria que a todo instante tenta reinventar uma sociedade de classe e tenta reinventar com postura não estou falando de teorias não estou falando de estou falando de posicionamentos de posturas e então eu acabei trabalhando com a ideia com o ideário de que a catadora ser ela estava cumprindo um trabalho nobre como todo trabalho é nobre desde que realizado honestamente que eu também a admirava pela nobreza do trabalho simplesmente porque todo trabalho é nobre não porque ela era uma catadora mas porque todo ser humano reconhecendo o trabalho como algo essencial para a sua própria existência nisto consiste a nobreza então desde que realizado honestamente qualquer trabalho é nobre e era exatamente isso que eu apresentei para ela para que ela própria imputisse nela mesmo porque a proposta de um bom proposto educador social não é indoutrinar as pessoas e sim oferecer condições para que ela conduza por si mesmo para que ela tenha condições de por si próprio perceber a realidade na qual ela se encontra perceber o contexto no qual ela se encontra e o contexto no qual a catadora se encontrava era que era uma trabalhadora comprometida uma pessoa honesta uma mãe de família possuía esposo possuía filhos e era uma pessoa determinada em prover a subsistência da família dentro de um contexto de sociedade que oferece infinitas formas de trabalho então eu sempre frisei para esta pessoa para a catadora ser como o trabalho era nobre e que acima de tudo a compreensão deste ideário era o que nos promovia a felicidade porque quando nós falamos trabalho sociedade pessoas seres humanos em última análise nosso propósito deve ser a felicidade não esquecendo a essência principal a essência primária do ser humano que é a busca de si mesmo que é o encontro consigo mesmo e que em outras palavras estou dizendo que é o caminhar para a felicidade é a busca pelo estado de felicidade então e fiz também passei para ela também colaborei com o desenvolvimento da ideia que a prova de tudo que eu falava era que pessoas bem alocadas na sociedade simplesmente estão suicidando simplesmente estão depressivas simplesmente estão desencorajadas e ela uma catadora persistentemente seguindo embora com muitas dificuldades talvez durante um tempo ela não conseguira estar mais alegre no trabalho porque nós tínhamos uma sociedade muitas pessoas muitos organismos dizendo que o trabalho dela não era novo e se eventualmente alguém disser isso por palavras ninguém dizia isso por atitude por posturas por iniciativas e ali então estava eu diante dela apresentando de modo concreto a nobreza do trabalho e provando para ela que são os dados quem provava aquilo que eu estava dizendo tanto que nós temos pessoas de todas as classes sociais se assim a mídia nos mostra simplesmente deprimidas depressivas e algumas se incidando exatamente porque a felicidade não consiste de fato em alguma classificação social dita por algum teórico por algum sociologista mas o fato é que a felicidade está diante do ser na compreensão do mundo que está em torno desse próprio então ou seja eu acabei apresentando para a catadora ser de fato uma solução de fato uma compreensão de uma realidade de uma nobreza de um trabalho tão nobre quanto tantos os outros mostrando que nós temos algumas coisas das quais nós chamamos de problemáticas sociais mas que ao mesmo tempo nós temos soluções sociais desde que nos propomos a ser profissionais de excelência ser humano de fato ser humano de verdade bom este era o nosso tema trabalho sociedade teoria e prática completamente alinhadas e aqui alguns poucos comentários acerca deste caso para começarmos a trabalhar com a ampliação a ampliação de um conceito de trabalho do terceiro milênio que nós temos sim ambientes de competitividade precisamos sim auxiliar as pessoas a se alocarem no mundo de trabalho que nos outros vídeos eu comendo faço uma pequena dissociação entre mercado de trabalho e mundo de trabalho porque o mercado às vezes tem uma proposta de um trabalho mais formal mas a estatística nos prova que a informalidade vem crescendo cada vez mais portanto seria caminharmos na contramão na persistência estéreo de uma formalização e sim uma adaptação uma adequação às leis naturais do progresso para que assim então nós possamos avançar juntos com a própria sociedade mais uma vez muito obrigado pela participação quem quiser fazer alguma pergunta algum comentário quiser fazer algum acréscimo me encontro em completa disposição muito obrigado mais uma vez tenham todos um excelente dia do progresso